Popular FM, boa tarde. Nós estamos aqui na Popular FM A gostosa de ouvir. Estamos aqui com Serginho, o apaixonado, na Supertar. Oi Daniel, tá tudo bem? Ok. Muito legal. Serginho, tá, eita, agora esse programa é tão bonificado, beleza? É... Estamos aqui. Deixa com nós. Depois dessa aí, a sua senhora. Tá? Vamos ver, tchau, tchau. 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 Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui um barder, estamos aqui na Unitecernose.nose Popular FM A mochitosa de ouvir. Não quero aceitar o fim. Existe amor entre nós dois. Não me deixe aqui no chão. É um filho de solidão. Aí fica até a outra. O que acha ela? Só segura aí pra mim. Mostra aqui minha careta aqui. Existe aqui no chão. No frio da calma. Breve aí. Conectado. Oito de você. Aqui na oitenta e nove. Oito nove. A mochitosa de ouvir. A super estreia. No próximo dia quinze. Vamos botar em breve. Vamos botar em breve. Mas em maio você terá. Novidade. O mais novo candidato a ser prefeito de Bangu. Valeu meu filho. Um abraço. Mais novo candidato. Mais novo candidato... Tchau!